Próximo! Você bebe ou fuma algum tipo de droga? Não! Próximo! Por que você deve entrar na casa? É que eu queria comprar um carro pra mim e uma casa pros meus pais. Próximo! Como é seu relacionamento com pessoas? Eu geralmente não gosto de pessoas. Gostei de você. Você sabe que corre o risco de ser cancelado. Mas eu sou pobre. Sendo assim, sem problema nenhum. Da onde você é? Eu sou de Goiânia. Tá dentro. Próximo! Tá dizendo aqui que você é histérica, bipolar, zerruela, mau caráter e doida varrida. É isso? E sou extremamente falsa. Gostei de você. Tá dentro. Próximo! Quantos seguidores você tem? Eu tenho 50 mil seguidores. E você quer entrar na casa? Sim, eu quero. Próximo! Cadê a menina que entrou? Estou aqui. Cadê você, menina? Eu tô aqui na sua frente. Não tô vendo, não. É que eu sou preta. Ah, tá. Entendi. Tá dentro.